Vamos tocar então aqui, temos que lutar, música que é pra gente mesmo, assim, todos os dias, nunca desistir de nada, sempre tiver um sonho, ir atrás e fazer acontecer. Música 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 Fazer Mechanism Ending Mustn't Student 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 Driver Student theater Mas ele não se sobe, o trabalho azul E a canção me traga, mas não dá valor Mas ele não se sente, que isso vai só E o churro da puta, eu não se lutar Mas ele não se sente, que isso vai só E o churro da puta E o churro da puta E o churro da puta Valeu, moleque, obrigado Até a próxima